A atração é para todas as idades. São muitos filmes e a gente acompanha desde que foi pequeno, viveu essa fase Star Wars e agora está passando para os filhos. O que mais te chama a atenção no filme, nas séries, que você gostaria de passar para o seu filho? Você achou importante e deixou ele, incentivou ele a ver? A questão do literalmente a força, né? Para as pessoas terem força, independente de qualquer situação, estão juntos as famílias, né? Eu acho que isso é importante, a gente está aqui pai, filho e neto, vivendo esse momento. O que você mais gosta no filme? É só do personagem Karlo Ren. O Star Wars Experience é todo inspirado nos filmes que marcaram gerações. Quem faz tudo para estar junto com as crianças, muitas vezes vem para ver os filhos felizes. Mas num ambiente assim, dá vontade de voltar a ser criança de novo, viu? Agora a gente vai descer no escorregador para matar a saudade. Epa! Que delícia! Ah, está vindo mais um companheiro. Você deixou eu vir com você, né? Não teve disputa, né? Não, não. Aqui não tem disputa, né? Não, não tem disputa, não. Já pensou em usar o sabre de luz? Aqui você pode. E ainda pode ajudar os Ewoks a proteger as cabanas deles, atravessando o espaço e enfrentando uma chuva de meteoros. Posição de combate, ativar! É divertido? Sim, aprendi várias brincadeiras. Então agora você já sabe manusear o sabre de luz. Aí! Parabéns! E o Jedi, ele é do bem ou ele é do mal? Bem. E você gosta? Sim. Aprendeu a manusear? Sim. Deixa eu ver. O evento vai até o dia 19 de agosto e é gratuito. Tem atividade até pra gente, até pros pais. Se você não quiser, né? Eu fui também. Onde é que você foi? Eu fui nesse aqui que escorrega, a volta escorrega. Vale a pena. Vale a pena. Tchau. 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 Tchau.